Música Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem E o vídeo de hoje é vídeo de penteados Então gente, como a gente está nesse período aí de volta às aulas já Que já é, tipo, já está em quase fevereiro E a maioria dos colégios vai voltar dia 6 ou até mesmo dia 1 Eu vim trazer pra vocês três ideias super fáceis de penteados Pra aquelas horas que você já acorda atrasada e o cabelo não está facilitando E você precisa ir arrumadinho pro colégio Então, esse era o meu caso quase sempre Eu estou na faculdade, gente, tá bom? Mas quando eu ia pro colégio, gente Vocês imaginem Lorena no colégio Lorena no colégio era maquiada todo dia E quando eu acordava atrasada tinha que dar o jeito, né? Porque tinha que estar bonitinha no colégio E eu vou ensinar pra vocês três penteados Eles são bem simples mesmo, bem simples Mas eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu fazia Como que eu faço ainda, tá? Porque eu ainda uso isso na faculdade, gente Não quer dizer que a pessoa está na faculdade Que ela não vai arrumadinha, né? Então se você quer saber quais são esses penteados Vem comigo Então gente, primeiro penteado é de cabelo solto mesmo E como vocês sabem, vocês já devem ter visto no meu blog por aí Eu era a louca Eu ainda sou, tá? Mas eu uso menos frequência dos laços de cabelo Quando eu ia pro colégio Então isso me facilitava muito Porque na maioria das vezes eu pegava Na maioria não, quase todo dia O meu cabelo já ajudava E eu botava só um lacinho assim e ia Mas eu vou ensinar uma coisa mais elaborada pra vocês Eu, com o cabelo solto mesmo Eu vou pegar o pente assim E pentear esse tupetinho, tá bom? E depois eu vou pegar mais um pouco de cabelo Porque eu não quero só essa quantidade E esconder aqui também o partido do cabelo, tá bom? E pra ele ficar mais fofinho Eu dou uma voltinha assim, ó Um cachinho E afofo ele E aí eu vou pegar grampo de cabelo E prender isso Pegava um lacinho de cabelo Pra esconder mais ainda eles e colocava Não fica uma fofura Eu adorava usar o cabelo assim, gente O segundo penteado É uma coisa que eu sempre usava Quando o meu cabelo não tava colaborando, sabe? Quando ele tava todo cheio Eu acordava e eu tinha que me arrumar Então eu pegava o cabelo E jogava todo pra esse lado aqui Que é o lado do meu rosto Que eu acho que colabora, sabe? Que sempre tem o lado do rosto da gente Que a gente acha que colabora, sabe? E penteava O cabelo todo pra esse lado Puxava assim E eu deixava o partido, tá, gente? E eu fazia uma trança fofa Ou seja Eu não pegava a trança daqui de cima Pra ficar preso Eu pegava a trança Uma trança normal Você pode fazer trança embutida Trança escama de peixe Mas eu pegava uma trança normal Eu pegava aqui na ponta Eu deixava Fofo E eu fazia o seguinte Pra ela não soltar tão fácil Gente, isso aqui todo mundo consegue fazer Até, né? É uma coisa mais fácil do mundo Eu prendia com um elástico E os meus lacinhos de cabelo Que nunca podiam faltar Eu prendia ele no próprio elástico aqui E ficava assim Jogava a franja, né? Se quiser soltar um pouquinho mais A trança é bom E ficava assim O terceiro e último penteado Que eu vou ensinar pra vocês É o que é mais elaboradinho Vamos dizer assim Então você vai precisar pentear Todo o seu cabelo Deixar ele bem, 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 bem Certinho, tá bom? E feito isso Eu, como meu cabelo é partido Pra esse lado de cá Eu escolhi esse lado de cá Vou pegar um Essa porção inteira do cabelo aqui Antes da orelha Tão vendo? Então Feito isso Se você vai segurar A gente já deu prática nenhuma Com o cabelo, tá? Eu faço isso pra você mesmo Porque com o cabelo É só uma negação E fazer uma trança Tudo isso Você vai puxar ela pra trás aqui, ó Na direção da orelha também Pegar o seu cabelo Essa parte do cabelo aqui E passar ela por baixo Você prendeu? Você vai pegar de novo Algum acessório Você pode deixar só assim, tá bom? E Colocar aqui E fica super fofinho, tá? Fica um penteado de lado mesmo Dá um glam Assim Então, esse foi o vídeo Meus amores Eu sei que foram penteadas super fáceis Mas como a gente tá de manhã A gente sempre Sempre não A maioria das vezes A gente precisa de um Penteado rápido E isso mostra que você não acordou Com o cabelo E foi do jeito que tava E é uma coisa super fofinha E super simples de fazer Acho que com dois minutos a gente faz cada um Tá bom? Eu espero muito que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar um like aqui pra mim, tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau